Que beijinho doce que ele tem Depois que eu beijei ele Nunca mais amei ninguém Que beijinho doce foi ele Quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apretado Suspiro dobrado Que alma sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Quando estou junto dele Sem dar um beijinho O coração reclama Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apretado Suspiro dobrado Que alma sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Quando estou junto dele Sem dar um beijinho O coração reclama Que beijinho doce Que beijinho doce Foi ele quem trouxe de longe pra mim Se me abraça apretado Suspiro dobrado Que alma sem fim Som a face de lmill Londres É um beijinho doce É um beijinho doce Que 71